Transcrição e Legendas Pedro Negri Mãe, Pai, Faye, a gente tem que ajudar ela! Ele vai transformar a gente em monstro de novo! Ah, para! A família feliz está de volta! Mandou bem, Max! Olha pra gente! A gente tá mais forte, dá pra pegar eles de volta! E agora mais monstruosa do que nunca! Ela é uma caçadora de monstros! Seus novos alvos são... Nessie e Yeti! Ufta! 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 Que bom que ninguém me conhece aqui! Todos os nossos amigos! Você não tem chance contra mim! Em breve! Aquela menina é nossa única pista! A gente quase morreu! Ufta! Eu não fui bom o suficiente! Para ser uma família... Temos que soltar os monstros! Você não precisa... Max, você é capaz de... Ser perfeito! Vocês são muito loucos! Família Monstro 2 Drácula! Sou seu piloto automático ativado por vós! E sim, sou mesmo bonitão desse jeito! Exclusivo nos cinemas! Exclusivo nos cinemas!